Fala pessoal, bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula vai ser um corte em V com Freestyle. Prestem bastante atenção, vocês sempre tem que começar pela parte da nuca. Tanto faz para você fazer aquele V desenhado, como esse Freestyle que eu vou ensinar para vocês. Faz um lado, agora vai fazer o outro. Vocês não começam fazendo disfarce na lateral, porque senão vocês vão se perder. Após vocês fazerem na parte da nuca, fica muito mais fácil. Aí você faz uma base e depois você vai contar quantas lâminas tem. Uma, duas, três. Eu vou deixar com três, certo? Se a lâminas da sua máquina de acabamento for grande, vocês fazem só duas e meia. Ou duas. Mas eu acho que é duas e meia. Uma, duas, três. Isso não tem erro. Não tem como você deixar um lado mais grande do que o outro. Não adianta. Agora é o disfarce. Agora eu vou combinar zero baixa, unindo com a máquina de acabamento. Ao contrário. Lembrando que esse corte só combina ele navalhado. Se vocês for fazer esse corte a zero, não combina. Não fica bonito igual navalhado. Zero baixa. Na largura padrão, que eu gosto de deixar a um dedo. Próximo passo, a máquina de acabamento. Ela é normal. Olha, tirando pra fora. Unindo com a zero baixa. Eu passei a zero baixa. A alavanca toda pra cima. Na largura de um dedo. Você pode unir, ó. A marcação. Com aquela máquina de acabamento. Com essa aí. Eu passei ao contrário pra marcar o V. Porque eu vou tirar com a gilete bem no pezinho onde eu marquei. Vejam que não tem marcação. Agora, é a zero alta. Vejam que, onde eu parei com a minha máquina de acabamento. A marcação da zero alta tem que morrer ali. Você tem que deixar bem estreitinha. Agora, aí você pode subir mais nessa parte do meio. Que é pra dar aquela curvatura. Se vocês quiserem fazer o freestyle primeiro, pode fazer. Viu? Ó, um dedo também. Lembrando que pra você fazer a marcação, você tem que usar a lâmina toda e movimento C. Pra tirar, vocês tem que usar somente os três últimos dentes. E tirando pra fora também. Isso é regra. Agora, meu pente. Um e meio especial baixo. Subo mais um dedo. Ó, vejam que a marcação tá morrendo ali na ponta do... Onde eu marquei com a marca de acabamento. Lá no começo da nuca. Vocês lembram? Tá vendo? E uma coisa, família. Que a maioria das pessoas gosta. Agora, ele tá alto agora. Eu coloquei ele alto. Que as pessoas gostam dos meus vídeos. Que é bem explicado. E outra. Eu não fico usando várias máquinas. Eu só uso apenas uma. Uma de corte. E uma de acabamento. Por quê? Porque o iniciante, ele se confunde muito. Pô, velho. Eu não tenho essa máquina, velho. Como é que eu vou fazer se eu não tenho essa máquina? Agora, eu pente meio. Depois eu explico mais sobre isso. O pente meio, você usa só as costas do pente. Você pode usar metade. Da lama. Tirando pra fora. Um nino. Com pente. Um e meio especial. Se você precisar voltar. Com pente. Um e meio especial. Você fica à vontade. Agora, é na metade. Você sempre começa com ele alto. Tirando pra fora. Um nino. Com pente. Um e meio especial. Agora, é na metade. Vocês colocam na metade. E por último, ele todo baixo. Lavanca pra cima. Veja que eu coloquei ele baixo agora. Só em cima da linha. Tá vendo? Porque ele faz o papel. O pente meio baixo. Faz o papel da zero alta. Ele é zero alta. Olha. Agora, eu coloquei ele alto. E vamos batendo só o bico. Apenas um dente. Em cima dessas marquinhas pretas. Só que eu vou voltar com o pente. Um e meio especial. Agora. Porque eu vi que ainda dá pra dar mais uma melhorada. Então, voltar os pentes não é errado. Ele tá baixo. Pulindo bem. E o cabelo dele. Ele é assim mesmo. Tipo, é um pouco, um pouco assanhado. Porque o cara é um tipo de cabelo crespo. Vocês podem passar qualquer máquina aí. Tipo. Ele gosta de passar quatro alta. No vídeo. Eu não vou mostrar. Passar na máquina. Pra não ficar muito longo. Porque a parte do freestyle. Eu gosto de explicar bem. Explicado. Não vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu garanto a vocês. Que se vocês passarem o pente 4. E o pente 4 alto ou a 5. Não vai ficar marca de nada. É só passar, molhar e pentear. Fica do mesmo jeito que tá aí. Não interfere em nada. Agora intermediária. O que é intermediária? É na metade. Entre a zero alta. E a zero baixa. Os três últimos dentes. Olha. Estica a pele do cliente. Tá vendo? Ele alto de novo. A zero alta de novo. Nesses pontilhados pretinhos. Se você fizer um degradê. E não ficar alternando a alavanca. Não vai ficar bom. Lembrando que eu tô explicando os movimentos. Que vocês tem que fazer. E as alavanca. Viu? Ó. Metade. Baixo. Só em cima da linha. Ali baixo tem que ser só em cima da linha. Agora tem que ser os três últimos dentes. Vocês tem que gravar isso. Tem que decorar isso. Não saiam do vídeo. Porque. A parte do freestyle. É que vai fazer toda a diferença. No corte. Agora eu venho com a minha tesoura. De corte mesmo. Normal. Vocês podem usar a tesoura dentada. Mas é só uma imperfeiçãozinha que ficou. Pouca. Ó. Só mesmo no degrau. Vocês não mexem na lateral. Pelo amor de Deus. É só onde precisa. Onde precisa. Você tem que passar mesmo. Galera. Se inscreve no canal. Porque com esse vídeo. É. Já é uns 72 vídeos. Já no meu canal. E. Todas as aulas bem explicadas. Top. É. Vídeo de todos os cortes. Que tem. Ó. Vamos lá. Vai explicar mais uma vez. Ó. Uma. Duas. Três. Pronto. Se você tiver dificuldade. Você risca. Até onde você vai passar. O. Até onde você vai parar o V. Uma. Duas. Três. Tá vendo? Não tem erro. Pega essa explicação. Aí ó. Se vocês antes. Quiser fazer um V. E quiser marcar aí. Pronto. Onde tem que ficar o bico do V. Agora eu vou fazer o Freestyle. Aparentemente. Dá a impressão que é o V, né? O V é dessa forma também. Aí era só fazer o outro lado. Até lá onde eu risquei com o lápis. Até onde o bico do V. Ou o bico do Freestyle. Vai ficar. Tá vendo? Deixe seu like. Se você estiver gostando. Deixe seu like. Para ajudar mais pessoas. Para. Para esse vídeo ser mais recomendado. Clica aí no like. Não custa nada. Não paga nada. É de graça. E para se inscrever. Também é de graça. E também. Quem ganha. É vocês. Aí vocês puxam a perna. Para cima. Vocês vão. Como se você estiver. Fazendo V. Depois. Puxa a perna. Para cima. Qualquer coisa. Vocês que é iniciante. Vocês. Riscam antes. Aí ó. Eu já sei. Onde eu tenho que parar. Pronto. Eu sei. Eu sei que eu não posso. Passar daquele lugar. Porque se eu passar. Vai ficar diferente. Aí eu defino a parte de. Essa parte aí. Para baixo do freestyle. Essa parte preta. Tem que estar na altura. Mais ou menos. Dar um e-mail especial. Para baixo. E dar um alto. Para cima. Tipo assim. Dessa forma. Porque se você passar. Um a um. Baixa. Vai ficar. Mostrando o couro. Não vai ficar. Pretinho não. Vai ficar mostrando. A cor da pele. Olha. Só definindo. Por dentro. Com cautela. Então. Vocês que é iniciante aí. A maioria que assiste meus vídeos. É iniciante. Vocês viram. Que eu só utilizo. Um tipo de máquina. Uma máquina de acabamento. Que é essa aí. Que eu estou na mão. E uma de corte. Porque. Quando eu era iniciante. Eu ficava vendo os vídeos. Aí os caras ficavam só trocando de máquina. Pegava uma com fio. Depois outra sem fio. De corte. Pegava uma. 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 É balde. Balde. Aquela. Aquela que tira bem. Tirada. E isso. Confunde muito. O iniciante. Demais. Demais. Demais mesmo. Aí. Por isso que eu utilizo. Todos os meus vídeos. Todos. Eu nunca utilizo. Mais que uma máquina. Nem uma máquina. Nem a mais. Uma máquina de corte. Nem a de acabamento. Uso. Uso duas. Porque tem que ser as duas. A de acabamento. E a de corte. Agora. Eu venho definindo com a gilete. A máquina de acabamento. É só um rascunho. O que vai definir mesmo. É. A gilete. Tá vendo? Com cautela. Deixando fininho. Esticando a pele. Porque. Faz toda a diferença. Você estica a pele. Pra cima. E passar. Você tem um apoio. Olha. Se vocês fizessem passo a passo. Vocês não erram não. No começo. É bom vocês marcar com o lápis. E o melhor. Vocês fazerem primeiro. Esse freestyle aí. Vocês façam primeiro. Depois vocês fazem o disfarce. Ou tanto faz. Porque eu deixei por outro. E eu não fiz primeiro. Porque não dá diferença. Fazendo o disfarce. Primeiro ou depois. Porque. Às vezes. Você está pensando. Que vai dar diferença. Vocês estão pensando. Que eu estou confundindo vocês. Mas não. Eu garanto. Que não dá diferença. Viu? Porque até onde eu parei. Com a marca de acabamento. Ao contrário. Eu fico com a marcação. Muito forte. Então é ali. Onde eu parei. Que eu tenho que parar. O disfarce. Certo? E qualquer coisa. Qualquer dúvida. Que você estiver. Pode me chamar no Instagram. Pode me chamar lá. Que eu respondo. Todos vocês. Agora aí. Vocês tem que. Passar. Tipo no pezinho mesmo. Do freestyle. Bem no pezinho. Tem clientes. Que faz o degradê na zero. Aí quer fazer. Esse tipo de corte. Tanto faz. O V. Aquele V. Do Neymar da Copa. Né? E esse aí. Ou outros. Só que não combina. Vocês tem que falar. Não combina. Ou é navalhado. Ou não vai ficar com qualidade. Vocês tem que falar. Logo o cliente. Quando você está na cadeira. Porque só combina. Só destaca. Com o navalhado. Trabalhado. Não adianta. Agora eu passo o shave. Para me retirar. Essa parte aí. Com a gilete. Né? Essa parte aí. É boa de fazer. Porque vocês não se preocupam. Com. Marca de gilete. Nessa parte aí. Vocês podem tirar. De todo jeito. Porque não vai ficar marca. Não tem como. Porque vocês já tiraram. Né? Ó. Não tem como ficar. Porque vocês já passaram a gilete aí. Já a parte do disfarce. Não. Vocês tem que vir com a lâmina. Deitada. E a mão bem leve. No começo. Depois vocês podem passar. Normal. Ele tem um cabelo. Muito. Muito. Grosso. O cabelo dele. É bem grosso mesmo. É um dos cabelos. Que tem aqui mais. Que é bem pesado. Aqui na minha barbearia. É bem pesado. A gilete pode estar nova. Como for. É bem pesado. Por essa outra parte. Depois é o disfarce. Tá vendo como o freestyle ficou. Eu vou dar uma ajustada ainda nele. Pra ficar. O melhor possível. Eu sou assim. Eu sou perfeccionista. Tá vendo. Pode vir tirando de qualquer jeito. Essa parte aí. Agora eu vou explicar. A parte da lateral. Espaço cheve. Bem passado. Aí se vocês passarem. A lâmina deitada. E a mão leve. Já era. Fica a marca não. Mesmo passando a gilete. O cabelo dele. Fica. Tipo uns detalhes pretos. Aí eu vou passar a shave. Mas. Quem vai passar. Só a gilete. Tá pronto. Certo. Vocês só vão pentear o cabelo do cliente. Se ele não for baixar em cima. Você passa a gilete com o pente. Pra tirar esses arrepiados. E quem for passar. Uma. Três. Quatro. Cinco. Não interfere. Interfere não. Porque você subiu com o pente. E um e meio especial. Até lá em cima. Agora eu vou tirando essas marquinhas. Que ficou. Essa partinha aí. Um pouquinho chata. Mas. Besteira. Vocês viram que o disfarce. Morre quase na ponta do bico. Ali. Mais ou menos. Então não tem erro. De jeito nenhum. Olhando dos dois lados. Pensa que é o V. Né. Mas olhando. Da nuca. É o freestyle. Agora eu venho com a shave. A shave. Você tem que passar com. Movimento C aí não. A gente precisa movimento C não. Essa parte aí. Desse corte aí. Do freestyle. Ou o V. Mas se for um disfarce. Tem que tirar pra fora. Igual na lateral. A mão leve. Pra não irritar a pele. Se você fizer só na gilete. Já tá pronto. Já tá. 100%. E outra coisa que eu já ia esquecendo. Que eu sei que alguns de vocês estão com dúvida. E o outro lado. O outro lado é a mesma coisa. Do mesmo jeitinho que vocês fizeram esse lado. É o outro. Acabou. Não tem segredo. Eu garanto a vocês. Não interfere. Do mesmo jeito que vocês fizeram essa parte aí. É o disfarce morrendo na ponta aí do. Do freestyle. Do V. Vocês fazem o outro lado também. Vocês não podem invadir muita parte da nuca. Se não. Vai ficar um corte seta. Se vocês invadirem menos. Essa parte aí do bico. Fica estranho também. Tem que ser na medida. O certo. Mesmo. Que não tem jeito. É estudar. É estudar e praticar. Já era. Já era mesmo. Olha como fica lisinho a pele. Destaca mais. Então família. Essa foi essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Se inscreve no canal. Não custa nada. E olha os outros vídeos também. Porque tá top. Fui. Até a próxima aula.